Você quer jogar League of Legends então? Vai começar agora em 2024, vai jogar League of Legends. Você é um iniciante no nosso querido Loozinho. Beleza, fica tranquilo, eu vou tentar te ajudar ao máximo com esse vídeo. Pra você que é iniciante no League of Legends e está começando agora em 2024, começando a jogar League of Legends agora em 2024, eu vou estar te explicando o que você precisa saber, os conceitos mais básicos pra você não ficar perdido quando instalar, fazer sua conta e começar a jogar o jogo. Antes de mais nada eu quero me apresentar, pra que você saiba quem eu sou e por que você deve confiar aqui e confiar no meu vídeo. Eu sou o meu Caps quebrou, eu tenho esse problema no meu teclado aí, no qual eu não tenho Caps Lock, e eu jogo LoL desde 2013, então fazem aí mais de 10 anos agora que eu jogo LoL. Já peguei um elo alto, já peguei o Grow Master, que é um elo anterior ao Challenger, desafiante, que é o último elo, o elo mais alto, que só cabe em 200 pessoas. E eu jogava direto com pro players, com streamers famosos, enfim, eu jogava bem o joguinho, então eu caía na fila desses players, desses jogadores. E como eu já tenho um vasto conhecimento, aí são mais de 10 anos jogando esse joguinho, eu acho que eu tô apto a te explicar, então vamos lá? Primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é baixar o jogo e criar sua conta. Tô assumindo aqui que você já fez isso, então obviamente não vou abrir o site com você, basta você botar League of Legends no Google, você vai achar, vai criar sua conta e tudo mais. Já criou sua conta, já baixou o jogo, entrou com login e senha, você vai abrir, vai aparecer esse client, vai aparecer algumas notificações, muito provavelmente. Talvez essas animações estejam diferentes, mas em si vai aparecer o client. Eu quero te explicar aqui como é que ele funciona. Início, tem algumas coisinhas que a gente vai falar. E TFT, você não quer saber do TFT, tá? TFT, ele é outro jogo dentro do client de League of Legends, beleza? É um jogo que não é o League of Legends em si. É um jogo que tem a mecânica parecida, né? Tem algumas coisas, tem os personagens do League of Legends, mas ele não é o League of Legends, tá? O League of Legends raiz mesmo. O League of Legends raiz, você vai clicar em jogar pra começar a jogar, tá? Provavelmente você vai fazer, muito provavelmente quando você começou, caso você realmente esteja começando agora, você vai fazer o tutorial. Tá? Fez o tutorial lá, tranquilo. Então você já deve saber até um pouco, tá? Quero te explicar um pouco mais sobre o client agora, depois a gente vai pra partida em si, né? Sobre como é que é o jogo em si. Aqui em treinamento, vou começar, depois vou passar pelos outros. Vou começar aqui por treinamento. Tem o tutorial, que se você não fez, faça agora, né? Clica aí, é importante você fazer, tá? Não vou conseguir te passar tudo nesse vídeo. E a prática é melhor do que só a teoria, né? Você executar. Modo treino, basicamente, é onde você treina. Então aqui nesse modo treino, a gente tem algumas coisas diferentes. Eles fizeram esse modo realmente pra você praticar. Então você pode pegar qualquer personagem e aí você pode reestabelecer automaticamente o cooldown. O que é cooldown? Tempo de recarga das habilidades. Quando você usa uma habilidade, por exemplo, você tem o tempo de recarga, né? Então eu usei o Q do meu personagem, né? Que é uma das habilidades. Pra eu poder usar esse Q novamente, eu tenho que esperar, sei lá, 5 segundos. Então nesse modo treino, eu posso clicar em um botão lá. Eu vou até abrir o modo treino depois. Mas eu posso clicar em um botão lá que vai zerar os tempos de recarga. Eu posso ficar usando aquele Q infinitamente, sem ter tempo de recarga. Ou mana. Eu uso uma habilidade do meu personagem, gasta mana. Nesse modo treino, eu posso selecionar uma opção ali na qual não vai gastar mana e eu posso ficar spamando, né? Spamando é usar várias vezes aquela habilidade, tá? Então ele serve mais realmente como treinar, né? Não vale nada justamente pra treinar. Por isso que se chama modo treino, obviamente, né? Aqui em Co-op vs IA. IA é inteligência artificial. Que vai dominar o mundo dos robôs e enquanto ainda não chegou a gente aproveita. Summoner's Rift, que é o mapa clássico do League of Legends. Se você já viu algum campeonato, eu não sei por onde você veio. Aliás, deixa aí nos comentários por que você começou a jogar o LoLzinho, né? O que que te fez começar? Você vinha em algum lugar? O que que te motivou a começar? Seus amigos te chamaram? Mas já deve ter visto alguma coisa. Muito provavelmente, né? Ninguém falou, baixa o jogo aí e você veio, tipo assim, cru. Você não sabe de absolutamente nada. Então o Summoner's Rift é o mapa do League of Legends. Que as pessoas jogam o League of Legends mesmo. Já viu algum campeonato? É no Summoner's Rift que elas jogam. E aqui é o mapa, né? E aí você pode jogar a introdução, que seria meio que... Eu acho que seria tipo um tutorial, honestamente. O Copy vs IA. Iniciante é o nível de dificuldade aqui da inteligência artificial, né? Você não vai estar jogando contra outros players. Você vai estar jogando contra um computador. Intermediário que você pode selecionar também. Se você quiser praticar no começo, vale até a pena. Se eu não me engano, eu tô no level 463. Esse level não significa nada. Tá aqui, ó, em cima. Dá até pra ver aqui, ó, 463. Não significa nada. É só pra você ganhar algumas recompensas do jogo. Ganha fotinho aqui, ó. Tá vendo essas fotos? Eu vou explicar essas fotinho, mas... Ganha uma fotinho. O level aqui não significa nada. É só pra... É o quanto tempo você joga, mais ou menos isso. E ganhar algumas recompensas. Mas até o level 30, acho que você não pode jogar a partida ranqueada. E aí, sei lá, acho que do 1 ao 10 você só pode jogar contra a inteligência artificial. Então provavelmente você vai ter que jogar aqui. PVP é PVP. Player vs Player. Jogador vs Jogadores. Ou seja, você vai jogar contra pessoas reais. Contra pessoas que realmente existem. E aqui tem alguns modos. Summoner Drift, que nem eu disse. Se você prestou atenção, obviamente, é o modo clássico do League of Legends, né? É o mapa clássico do League of Legends. Temos o jogo rápido. O jogo rápido, basicamente, eu vou até dar um play aqui só pra você ver. O que a gente tem no LoLzinho que eu vou te mostrar depois? A gente tem a Champion Select. Champion Select é onde você seleciona o campeão que você quer jogar. Hoje no LoLzinho já tem mais de 100, 130 campeões por aí. Tem bastante campeão. Então na Champion Select, que é depois que a gente vai procurar a partida, você vai ter a opção de selecionar o campeão. Aqui, nesse modo de jogo rápido, você já seleciona o campeão que você quer jogar, a rota que você quer jogar. E aí você pula essa Champion Select. É uma interação nova, é um programa novo, né? Um modo de jogo novo que eles fizeram, que eu achei bem eficiente, por sinal. Você não perde tempo na Champion Select. Eu vou te mostrar até como você perde tempo depois. Mas isso aqui é caso você queira pular tudo isso, tá? Não é ranqueada, não vale pontos de ranqueada, que você já deve ter ouvido falar também de ranqueada. Tem escolha alternada. A escolha alternada é... Enfim, eu vou mostrar, vou falar um pouco sobre isso depois, né? Sobre esses modos no geral. Mas basicamente todos são em Summoner Drift, né? O que vai variar o estilo. E todos esses aqui, ó, vão ter... Tirando o jogo rápido, todos vão ter Champion Select. Champion Select é seleção de campeões. Traduzindo pro português. Esse aqui também, o Aran, também vai ter Champion Select. Team Fight Tactics é o TFT. Tá, eu nem jogo, tá vendo que eu nem jogo. É porque é outro jogo, realmente. Se você quiser saber de TFT, aí não é nesse vídeo. Se você quiser descobrir outro, porque eu não sei de TFT. E Arena é um modo. Aqui, geralmente, vai ter algum modo de jogo diferente, tá? Porque, vira e mexe, eles soltam modos de jogo. Então, o modo Arena, tem o modo Blitz Nexus, tá? São modos de jogo diferentes. Às vezes, eles mudam... No modo Arena, o mapa é diferente. No Blitz Nexus, se eu não me engano, acho que o mapa é diferente. Então, eles mudam, né? Também, pra dar uma variada. E aqui, geralmente, vai ter um modo de jogo diferente. No caso, tá rolando o Arena. Eu não vou explicar muito sobre esse modo. Se você quiser saber, você pode procurar em outro lugar. Mas, ele não diz realmente a League of Legends raiz, né? O que é o League of Legends. E aqui, por cima, você pode procurar criar personalizada. Personalizada é pra você convidar seus amigos e jogar 5 vs 5. E aí, você pega, sei lá, 5 amigos seus lá e 5 amigos seus aqui, entendeu? E aí, você pode criar personalizada, né? Pra você realmente escolher quem vai jogar a partida. Se a gente voltar aqui pro início, você vai ver que tem algumas opções. Então, aqui, ó. Geralmente, eles dão algumas novidades que tá rolando no League of Legends. Benção do Inverno é a promoção, o programa que tá rolando agora. É que, geralmente, quando eles lançam skins, que são as roupinhas dos personagens, eles lançam alguma promoção, algum evento. É o evento, né? Posso dizer assim, que tá rolando agora. Que é o Benção do Inverno. Que aí, você pode pegar skin nova. Eles dão alguns spólios. Spólios são... Enfim, eu vou mostrar depois o que são spólios. O Wayne é o campeão novo. Então, é o último campeão que saiu do LoL. Tá? Eles deixam as novidades aqui, ó. A visão geral é o que tem acontecido no mundo de League of Legends. Então, ó. Recompensas do Prime. As últimas atualizações. Promoção de skin. Tá? Isso fica na visão geral. Notas de atualização. Isso aqui é importante, tá? Então, presta um pouquinho de atenção aqui. Notas de atualização a cada duas semanas. Agora não. No final do ano, que eu tô gravando isso em dezembro. Dezembro tem uma só no mês. Mas, geralmente, são duas notas de atualização por mês. Ou uma a cada duas semanas. A cada 14 dias. Então, é toda... Se não me engano, ou é terça ou é quarta-feira. Que tem essas notas de atualização. Então, por exemplo. Se foi agora no dia 14... Dia 7 fica mais fácil pra fazer, né? Porque se eu fizer no 14, vai virar um mês depois. Então, dia 7, teve uma nota de atualização. Semana que vem, dia 14. Senão, vai ter... Só no dia 21... Ó, 7, 14, 21. Temática, moleque. Vai ter notas de atualização de novo. Então, a cada 14 dias. Ou a cada duas semanas. Vai ter essas notas de atualização. E aqui, a gente vai mostrar as novidades, né? O que eles mexeram nos campeões. Porque, às vezes, um campeão fica mais forte. Às vezes, o outro fica mais fraco. Então, a cada duas semanas, eles vão tentando... Não funciona muito bem. Sabe que não funciona muito bem o negócio. Mas, tudo bem. Eles tentam balancear os campeões, né? Então, dá um pouquinho mais de dano pra um. Tira dano do outro. Dá um pouquinho de controle de grupo. Controle de grupo é algum CC. Tipo, stunar. Stunar é deixar o cara... Deixar o cara atordoado. Algo nesse sentido. Ou deixar o cara enraizado, né? Isso que é controle de grupo. Tá? Então, tem as atualizações. Aí, vai falando de cada campeão. O que eles fizeram. Em qual habilidade. E tudo mais, tá? Então, é importante que você esteja por dentro das notas de atualização. De atualização. Assim, você não tem que saber tintim por tintim. Mas, os detalhezinhos... Alguns detalhezinhos são importantes. Você saiu campeão novo. E tudo mais. CB LoL é o campeonato, né? Campeonato Brasileiro de League of Legends. Que aí eleva pro Mundial. Não sei se você já ouviu falar, ó. T1 é tetracampeão do Worlds. O Worlds rola todo ano. É o Mundial de League of Legends. Uma vez no ano. Eles lançam musiquinha nova. Você já deve ter visto musiquinha do LoL. Então, tem bastante coisa legal. Então, aqui o cliente, ó. Nessas abas aqui. Você vai ver as novidades aí do League of Legends. Então, beleza. Vamos aqui pra cima. Pra gente ver algumas coisas. Loja do evento. Quando tiver o evento. Vai ter esse negócio de loja do evento. Que vai ter as novidades, tá? Ó, inclusive eu tenho até coisa pra pegar aqui, ó. Acabei de pegar meus negócios grátis aí. Que eu posso rotar em skin depois. Se não tiver tendo nenhum evento. Não vai ter isso aqui. Isso aqui também é promoção. É a sua loja. Na qual eu consigo a promoção skin. Tá vendo que tá mais barato? O negócio aqui, ó. Tava por 975. Agora tá por 292. Vira e mexe. Eles fazem aí a sua loja. Que eles dão alguma promoção de skin. Baseado nos campeões que você joga. Aqui é o Clash. Clash é um campeonato que eles fazem. Acho que todo mês. Se não me engano. Todo mês tem um Clash. Que aí você pode juntar a sua equipe. E jogar um campeonatinho mesmo. Eles dividem assim. Tipo, tem oitava de final. Eu não sei se tem oitava. Mas enfim. Mais ou menos assim. Oitava de final. Quarta de final. Semifinal. Final. Campeonatinho mesmo. Da hora. Geralmente é de final de semana. Então, se quiser. Você pode jogar aí com seus amigos. É bem divertido. Tá? E perfil. Perfil. A gente já começa uma coisa mais importante. Vou passar pelos tópicos aqui do perfil. Tô na aba perfil. E aí tem os tópicos dessa aba. Aqui é meu ranking. Eu tô meio afundado. Diamante 4. Tava no mestre. Dropei do mestre. Aqui é a maestria de campeão. Maestria é o quanto. É os pontos. Cada vez que você joga com campeão. Você vai ganhando alguns pontos. Com esse campeão. Você vai ganhando maestria. Eu tenho 2.670.000 com a Vayne. Por exemplo. É bastante ponto. Quer dizer que eu já joguei bastante com esse boneco. Com esse campeão. A gente fala boneco aqui. Campeão. Tá? Geralmente é boneco. E aqui. Beleza. Uma visão geral. Visão geral do seu perfil. Nível de honra. O quanto você não é tóxico na partida. Desafios. Cara. Posso ser sincero? Isso aqui não serve pra nada. Esses desafios aqui. Você pode até ver. É uns desafios legais. Pra você cumprir na partida. Em normal game. Pra você ter alguns emblemas. Isso aqui. Lembra que eu tinha clicado aqui anteriormente? Cara. Vai te levar aqui. Beleza. Vai te dar uns negocinhos. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Honestamente. Se você quiser ler aqui os negócios. Mas não serve pra nada. No jogo não vai mudar em nada. Vai mudar em nada. Histórico de partida. As partidas que você jogou. Né? Então. Ranqueada solo duro. Ele vai mostrar o modo que você jogou. Joguei no modo normal. Escolhi alternada. Tá vendo? Esse aqui foi solo duro. Aí ele mostra o modo que você jogou. Como é que foi. Tudo mais. Histórico. As partidas. Do TFT. Como eu não jogo nada de TFT. Ranqueada. Isso aqui é mais pra você ver. Não serve pra muita coisa isso aqui. Assim. Essa aba aqui de ranqueada. Sei lá. Você vai ver quantos dias você decai. Se eu ficar 28 dias sem jogar. Eu vou dropar. Eu vou dropar. Eu vou cair. Do diamante 4. Pro esmeralda 1. Beleza. Inclusive eu vou pedir pro Matizão. Deixar na tela. Vai tá passando os rankings aí do League of Legends. Tá? A gente começa no ferro. E vai até o desafiante. Então a gente tem todos esses rankings aí. Que tão aparecendo na tela pra você ver. E aí você vai subindo. Então o ferro é o pior ranking. E o desafiante é o melhor ranking. Tá? E você vai subindo ganhando pontos. Quando você ganha uma partida. Você ganha pontos de liga. Né? Que são os PDL. Pontos de liga. E quando você perde uma partida. Você perde esses pontos de liga. E aqui eu tô no diamante. Se eu ficar 28 dias sem jogar nenhuma partida ranqueada. Eu vou dropar. Enfim. Tem essas paradas aqui. Que não é tão interessante. Não faz tanta diferença essa aba. Destaques. Aqui é quando você grava. Você tem ó. No histórico de partidas. Eu posso abrir um replay. Ó. Tá vendo esse negocinho aqui ó. Posso baixar esse replay. Depois que eu baixar esse replay. Vai ter a opção de eu rever esse replay. E aí eu posso gravar. Dentro do próprio replay. Eu vou poder gravar. E o que eu gravar. Vem aqui pra destaques. Eu não gravei nada. Porque eu tô sempre gravando aqui com OBS. Então eu não preciso gravar aqui. Estatísticas. Que também assim. Muito pouco assim ó. Tem uns negócios aqui. Mas. Geralmente a gente usa alguns sites. Vou pedir pro Matizão também deixar na tela. Por exemplo. O OPGG. O Blitz. Acho que é .gg. Champion.gg. League of Graphics. São alguns dos sites que. A galera geralmente usa. Pra ver estatística e tudo mais. Inclusive você pode ver a partida que tá rolando ao vivo. Mas isso aqui. A aba de estatística. Você pode até ver alguma coisa ou outra dos campeões. Mas. Assim. Não vale muito a pena. A galera acaba não usando muito não. Vamos sair agora. Da aba de perfil. E a gente vai agora aqui pra coleção. Coleção vai te mostrar os campeões e tudo mais. Então aqui tem os campeões. E aqui eu tô. Exibindo ó. Coloquei. Exibir desabilitadas. Tá. Então são os campeões que eu não tenho. São. Que nem eu falei. São muitos campeões no LoL. Então você não precisa ter todos pra jogar. Tá. Você precisa ter alguns. Se eu não me engano são 30. Pelo menos. Tá. Você pode exibir ou não. E aqui vão tá os campeões. E aí você pode pegar informação sobre cada campeão. Você clica aqui ó. Ver a visão geral do Amumu. Né. Vai ter um pouquinho aí sobre a história dele também. O nível de dificuldade. E é um estilo. A tendência do campeão a causar dano real. A inimigos que causam danos de ataque básico. Várias habilidades. Entendeu. Vai tá definido. É. Se ele é mais AP também. Se ele dá mais dano mágico. Ou a defesa. Vai saber um pouquinho sobre o campeão. As habilidades dele né. Que você pode ver de cada campeão. E as skins. As skins é o roupinha ó. Tá vendo. A roupinha. Ó o Amumu que bonitinho ó. Esse aqui é o Amumu normal. Esse aqui é o Amumu faraó. Ó que bonitinho ele. Esse aqui é o Amumu colorido. É. Esse aqui é o Amumu emo. Esse aqui é o presente Amumu. Esse aqui é o Amumu emo 2.0. O Amumu que foi pra guerra. O Amumu roubou. O Amumu. Eu não sei nem onde tá o Amumu aqui. Enfim. O Amumu pegando fogo. Enfim. Você entendeu né. E aí você fica mais bonitinho. Aí você vai falar agora. Ai mas. Isso aí dá algum status no jogo. Não. Não te dá status nenhum. Você não vai ficar mais forte. Você não vai dar mais dano. Mas você vai ficar mais bonitinho. Aí você vai falar. Pô. Mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Você vai. Você vai. Você vai ver a skin do seu amiguinho. Usando com aquele bonequinho que você gosta de jogar. Você vai ver ele super bonitinho com aquela skinzinha. Você vai falar. Eu quero isso pra mim. E aí você vai botar seu dinheiro aqui. E vai comprar uma skin que não muda nada no jogo. Você só fica mais bonitinho. E realmente você pode falar. Ai isso não serve pra nada. Não serve. Você vai ver. Na hora que você estiver jogando serve. Dá um buff pessoal. Você se sente melhor jogando com aquela skin. Você sente que aquela skin dá mais dano. Embora ela realmente não dê. Então aqui a gente tem o campeão skins. Que eu acabei de falar né. As skins que você já tem. E aqui a gente tem alguns emotes. Emotes você tem uma. Eu vou deixar aqui no card. Um vídeo que eu falo de configurações do League of Legends. Lá eu falo também. Eu não sei se eu falo sobre emotes específicos. Mas tem uma configuração nos atalhos. Que você configura o emote. Emote é o que. Se eu apertar a tecla T durante a partida. Eu vou mostrar um desses emotes. Essa é a minha roda de emotes. Eu posso escolher um. É emote igual o emotezinho do Zap. Entendeu? Eu vou mostrar um desses emotes. Runas. São as runas que você usa. Tá? Pra você jogar com o campeão. Inclusive na Champion Select. Geralmente você faz as runas que você quer utilizar com aquele determinado campeão. Tá? E aí você pode ler sobre as runas aqui. Não tem como eu explicar tudo sobre runas. Se já tiver o vídeo. Eu vou deixar no card também. O vídeo sobre runas. Tá? Então vai estar no card aí também. O vídeo sobre as runas do League of Legends. Tá? Mas aqui tem as runas. No geral. Feitiço. Você pode ler sobre os feitiços de invocador. Né? Que são habilidades que você escolhe. Né? Que todo mundo pode pegar uma dessas duas. Pode pegar duas dessas habilidades. E aí elas tem um tempo de recarga maior. Um tempo de cooldown maior. Né? Elas ficam mais tempo pra você poder usá-la novamente. Os itens. São os itens do LoL. Que também. Cara. Não tem como eu ficar passando sobre todos os itens. Olha isso aqui, mano. Vou ficar o dia inteiro aqui falando sobre todos os itens. Você pode dar uma olhada aqui depois. Os ícones. Ícone não serve pra nada. Além de você botar aqui. E durante a loading screen, né? Quando tiver carregando. Aquele tempo de carregamento de tela. Até entrar na partida. Você também vai mostrar sua fotinho. Mas não serve pra nada. Não serve pra nada. Sentinelas é a skin de sentinela. Também tem skin de sentinela. Que é o Ard. Que eu vou te mostrar lá no modo treino também. Tá. E o Chroma é tipo assim. Eu tenho a skin da Inive. Tem essa skin da Inive vitoriosa. Dessa cor esmeralda, sei lá. Essa cor mais dourada. Essa cor turquesa. Essa aqui mais azulada. Entendeu? É a mesma skin, só que só muda a cor. Entendeu? Vamos agora para os espólio. O espólio é... Lembra que eu falei da loja aqui, ó? Loja do evento. Lembra que eu mostrei que eu ganhei uns negocinhos no evento? Isso aqui vai vir pro espólio depois, ó. E aí eu posso abrir. Posso... Por exemplo, eu não tenho aqui o baú. Mas eu posso abrir o baú. É, vamos supor que eu tenha. Peguei e cliquei aqui. Ele vai abrir o baú. Vai fazer toda uma animação. Abriu o baú. Provavelmente vai vir alguma skin aqui. E aí depois eu posso... Se eu tiver a essência aqui suficiente. Essência laranja. Eu posso liberar esse skin. Ou eu posso... Ó. Aí eu posso desencantar pra virar a essência. Porque eu quero liberar outra skin. Eu posso roletar, né? Então, ó. Trocar isso. Eu ponho três skins que eu tenho aqui. Que não são fixas. E eu ponho aqui. Não vou fazer isso agora, né? Mas eu posso roletar. Que aí vai surgir uma outra skin. Que aí ela é permanente. Ela fica pra mim. E esses espólios, você não precisa nem gastar dinheiro. Às vezes você consegue skin sem nem gastar dinheiro mesmo. Você consegue no jogo. Tá? Só por jogar. Eternos é maestria do campeão. Lembra que eu te mostrei aqui no perfil que tinha maestria e tudo mais? Você vai podendo deixar sua maestria mais rebuscada. Mais bonitinha. Algo nesse sentido. E a gente já pula aqui pra loja. Na loja é onde você compra as coisas. Então você vai querer comprar destaques aqui. O que tá primeiro, né? Destaques. O que tá em destaque da loja. Campeões pra você comprar. Obviamente campeões pra você poder jogar. Pra você comprar skins, TFT. Enfim. Spoiler pra você comprar caixa, geralmente. Ó. Vai ter caixa aqui, baú pra você comprar e abrir depois, né? Um negócio meio surpresa. E acessórios. O que tem acessórios? Acho que vai ter emote no geral. É, vai ter emote. Ó. Tem até esse emote que eu posso liberar com essência azul. Ó, liberei. Com essência azul. Não sabia. Eu sou rico. Emote saco de dinheiro. Tem uns emote aí que você pode liberar com essência azul. Que eu nem sabia. Acabei de liberar. Tá? Que aí você manda durante a partida. E também tem outra coisa. Você pode comprar RP. Que é a moeda do jogo. Né? Pra você comprar as skins. Que nem eu falei. Central de presentes. Que geralmente tá bugado, ó. Presentes. Sempre tá bugado presentes aqui. Principalmente no BR. Não sei porquê. Você pode mandar um presentinho pro seu amigo. E a conta, geralmente aqui é pra mudar de nick, ó. Histórico das coisas que você comprou. Alteração da Riot ID é você mudar de nick. Tá? Pra você colocar outro nick. Que o meu é fã da Melody MC. Show de bola. E código aí que você conseguiu algum código de RP. Ou algo nesse sentido. Fechado? Agora a gente vai pra gameplay avançada. Vou te mostrar aqui o que você precisa saber em relação ao jogo. Já vou aqui no meu modo treino. Que eu falei anteriormente. Lembra? Que eu falei que ia mostrar. Beleza. Aqui ó. O modo treino. Põe o iniciar partida. Caso eu queira adicionar algum bot pra jogar contra, né? O que não é o caso aqui. E essa é a tipo select que eu falei pra vocês anteriormente. Aqui a gente tem algumas rotas. Top, jungle, mid, bot e suporte. Tá? São meio que coisas pré-definidas. Quando eu entrar no mapa vai ficar mais claro isso. Mas é que tem rotas no LoL. E aí você pode escolher pra jogar em uma dessas rotas, né? Geralmente você vai... Geralmente não. Você vai em uma dessas rotas, tá? Geralmente em ranqueada você já cai com a sua pré-definição, né? E isso que vai diferenciar entre os modos de Summoner Drift que eu tava te mostrando. Então aqui não vai. Não vai cair pré-definido. Mas nas ranqueadas já cai a rota que você vai jogar. E você tem que escolher um campeão daquela rota. Não necessariamente, mas seria interessante você escolher um campeão dessa rota. Aqui eu tô como se fosse a Cegas. A Cegas é assim, ó. Eu posso escolher qualquer campeão e eu não posso banir. Na ranqueada eu posso banir um campeão. Então, por exemplo, a Kali. Aqui, ao invés de aparecer confirmar, vai aparecer banir. Eu bano a Kali. Ninguém pode jogar com a Kali. No modo a Cegas que tem lá pra você escolher também. Qualquer um pode jogar com qualquer campeão. Inclusive, eu posso pegar a Kali aqui e o cara do time inimigo também pode jogar de Kali. Só do mesmo time que não, tá? E aqui eu posso escolher o campeão que eu quero jogar. Então eu vou pegar um que eu tô acostumado a jogar aqui, a Venni. Aqui embaixo ficam as runas que a gente falou. Eu vou fazer as... Você pode usar as runas recomendadas, ó. Tem recomendador. Que aí eu posso escolher uma. Do que eu quiser, ó. Já deixa meio que descrevendo o que que é. Tá? Eu não gosto de fazer assim, como eu já tenho bastante tempo de jogo. Tá? Então eu vou escolher uma runa que eu geralmente uso. Opa. Cadê meu negócio aqui? Pô, ficou todo bugado aqui. Não interessa então. Eu não vou escolher a runa porque ficou bugado o negócio. Inclusive, eu não sei nem o que aconteceu aqui, ó. Não sei porque que eu não tô podendo escolher. Enfim, bugou aqui o negócio. Mas enfim, não tem problema. E aqui é a Summoner Spell que eu tinha falado. E aqui é a minha skinzinha que eu peguei Venniar com o Celeste. Bora pro game. Essa aqui é a Load Scree que eu falei. Quando você estiver jogando contra outras pessoas vão aparecer mais gente aqui, ó. E tem o símbolozinho aqui que não muda muita coisa. Modo Treino que eu falei, ó. Eu posso teletransportar aqui no Modo Treino. No jogo em si eu não posso fazer isso aqui que eu tô fazendo. Teletransporte, tá? E aqui, ó, posso, por exemplo, ó, teleportar que nem eu fiz. Aqui, ó, posso subir de nível, ó, opair de nível. Posso, ó, recuperação automática de vida. Então se eu perder vida ele já recupera automaticamente. Zerar tempo de recarga, ó. Vou te mostrar o que que é isso. Vou colocar até um Doom aqui. É como se fosse um campeão, mas não é um campeão. Vou usar, você vai ver que eu entrar em tempo de recarga aqui, ó. E, tá em tempo de recarga, 20 segundos. Se eu zerar, ó, ele volta automático. Eu posso ficar usando infinitamente. Quer dizer, enquanto minha mana permitir eu utilizar, tá? Essas são as diferenças do Modo Treino que é o que a gente tá. O mapa é igual. Esse aqui é o mapa de Summoner's Rift que a gente tinha visto. Então a gente tem o quê? A gente tem o mid. Aqui a mid lane. Aqui a top lane. Aqui a bot lane. Ou essa é a rota do meio, rota do topo, rota inferior. Essas são as três rotas. Tem a jungle que eu vou falar depois. Mas essas são as três rotas, assim, que vão te direcionar ao Nexus inimigo. Seu objetivo aqui é destruir o Nexus inimigo. Pra isso você tem que passar por essas torres, tá? E também vão ter os minions. Vamos fazer o seguinte? Se você quiser aprender realmente como é que funciona o mapa. O macro no geral, né? Que a gente chama de macro. Tem um vídeo completaço. Explicando tintim por tintim. O que faz a torre. Como é que você faz pra rotacionar e tudo mais. É um vídeo de macro. Tá bem completo. Eu vou deixar ele no card. Ou você também pode procurar League of Legends macro. Desculpa. Meu capos quebrou macro. Tá? No YouTube. Ou clicar no card ali depois que esse vídeo acabar. Claro. Esses aqui são os famosos minions. Tá vendo? O intuito do minion qual é? Te dar ouro. Ele tem três, na verdade. Morrer. Morrer. Te dar ouro. Se você conseguir pegar o ouro dele. E te dar XP. Experiência. Tá vendo que eu tô nível dois, né? À medida que eu for pegando minions, ó. Matei esse aqui. Peguei XP, ó. Ó XP aqui, ó. Tá vendo? 62. Ó, ganhei XP aqui também. Eu vou subindo. Pegando nível três. O pano de nível eu posso upar minhas habilidades aqui. Entendeu? E aqui, ó. O ouro que eu pego dos minions é só se eu der o último golpe. Ele vai morrer, eu dou o último golpe. Ele vai morrer aqui, ó. Eu dou o último golpe. Se eu bater nele sem dar o último golpe, eu não vou pegar esse ouro. Ó, esse aqui vai morrer, ó. Esse aqui vai morrer. E eu não vou bater, ó. Não bati. Peguei a XP, a experiência eu ganho. Porém o ouro não. O ouro é só se eu der o último golpe. Último golpe a gente chama de farmar. Tá? Você farma. É isso que quer dizer. Você pegar recurso. Você matar os monstros. Pode ser da jungle também. Ó, tá vendo? O P de nível. Você mata os monstros pra ganhar ouro e XP. XP é a experiência. E aí você vai upando de nível aqui, tá? É farm. Pra você que quer saber mais sobre farm, você pode pesquisar Meu Capos Quebrou Farm no YouTube. Ou você pode também clicar no izinho ali que eu vou deixar também um vídeo falando sobre o farm. Também temos as torres aqui. Enfim, eu falo tudo isso sobre o macro. Sobre o macro eu falo, ó. Mas tem a torre aqui, ó. Se eu ficar sem minion aqui, eu tanko a torre. Se tiver minion, os minions vão tankar a torre. E aí eu posso bater nessa torre sem apanhar. Tá vendo que a torre dá bastante dano, tá? E os minions, eles aparecem nas três rotas, ó. Aparece na rota do mid, na rota do topo e na rota do bot, da bot lane, tá? E aí, de novo, você tem que pegar esses minions pra pegar XP, pra pegar ouro e tudo mais. Também temos aqui a loja, ó. Acabei saindo da base e não mostrei pra vocês a loja. Essa aqui é a loja, tá? Tem os itens que você vai comprando. Aqui no LoL a gente tem algumas coisas. Então você vai ocupando as habilidades pra ficar mais forte. Você vai ganhando de nível, vai subindo de nível. Subindo de nível, por exemplo, eu ganho mais AD. AD é o que? É dano de ataque. Eu ganho mais AP, que é poder de habilidade. Eu ganho mais Armor, que é armadura. MR, resistência mágica. Entendeu? Essas são as coisas que você vai ganhando. Crítico. Crítico não, crítico é com item. Mas você vai ganhando conforme você upa de nível. Você ganha mais HP, que é pontos de vida, mais mana, pra você poder usar as habilidades. Isso quando você upa de nível. E quando você upa de nível, você também pode colocar um ponto na habilidade, ó. Tá vendo aqui, ó. Se eu for upar essa habilidade da Vayne, upar é colocar um ponto nela. Ó, o tempo de recarga vai diminuir. Eu tô com a cabeça na frente, mas o tempo de recarga dela vai de 4 pra 3,5. A porcentagem de multiplicador do dano de ataque vai de 75 pra 85, né. O 85 tá cobrindo aqui um pouco a da minha câmera. Ou seja, eu vou ganhando benefícios aí por upar de nível, tá. E não só isso, não só upando de nível, mas também comprando aqui na loja. Como você vai tá começando, você não vai saber muito bem sobre os itens. Então eu sugiro que você vá nos recomendados, tá. Vai aprendendo sobre os itens, vai perguntando pra algum streamer. Vai testando no geral, lê o que o item faz, testa. Depois você testa o outro item. Vai vendo o que eles vão fazendo no geral. Vai jogando, você vai pegando bastante essa mecânica, tá. Vai entendendo um pouquinho melhor sobre como funcionam os itens. Mas no primeiro momento, assim, no começo, cara, vai fazendo os recomendados. Não inventa moda. As runas que eu falei da Temple Select também. Pega o recomendado aqui nos itens. Pega os recomendados, porque não tem necessidade de você ficar... Você não tem como saber. Você não tem... Quando eu comecei, eu soube de porcaria nenhuma, velho. E antigamente era mais difícil ainda, né. Não tinha vídeo como esse. Não tinha tutorial direito. Então tinha que aprender na raça. Agora, cara, você ainda tem os recomendados. Então vai seguindo o recomendado, que vai valer a pena, cara. Você vai entendendo. Não é... Dificilmente vai ter uma coisa muito errada aqui, entendeu? Lembra que eu tinha falado de emote também, ó. Os emotes aqui, ó. Aperto a minha tecla T. Tem as configurações aqui que eu posso configurar o emote. Mas em configurações também, mesma coisa. Meu capis quebrou, configurações. Também vou deixar no card, no izinho. Você vê depois aí os vídeos que estão recomendados. Pra você aprender mais sobre LOL. Mas aí eu posso botar meu emote, ó. Eu quero mandar esse emote da xicrinha. Tem os emotes. Lembra que a gente falou lá no client? Então também pode mandar os emotes. Eu tô com a skin da Vayne, que a gente tinha falado aqui também, ó. Essa é a skin, que ela fica meio com essa roupa branca e tudo mais. Também temos os wards, que é importante eu falar. Wards, ó. Tá vendo essa visão aqui, ó. Essa visão. Tá vendo isso aqui, ó. Esse área do mapa? Tá vendo que tá escuro? Eu não consigo ver nada. Não sei o que tá acontecendo aqui, ó. Por exemplo, tem um cara lá. Tem um doomy aqui. Tem um doomy aqui. Você tá vendo? Não. Porque eu não tenho visão desse lugar. Eu só tenho visão de onde eu tô ou de onde eu guardar. Guardar é isso aqui, ó. Sentinela. São as sentinelas. Isso é o guardar. Quando eu falo, ah, guarda aqui. É pra você colocar uma sentinela. Porque ela te dá visão, ó. Vai sumir. Porque eu não tenho visão. Se eu colocar uma ward, eu tenho visão. Tá vendo que eu tenho o doomy aqui escondido? Tá vendo que tem o Kirby aqui, ó. Um aronguejo. Eu consigo vê-lo. Porque eu guardei. Então, essas que são as wards. Inclusive, dá pra botar skin de ward, ó. Essa ward aqui, essa sentinela. Ela tá com uma skinzinha aqui de um poro. Tá vendo? Ficou bonitinho? Coisa fofa? E aqui, onde eu estou, é a rota que eu não mostrei. Que não é bem uma rota, mas é a selva. Ou o jungle, se você preferir. E aqui estão alguns buffs, ó. Por exemplo, tem o blue. Os mais importantes aqui da jungle é o blue, que é esse aqui. Ou o red. É espelho, tá? Então, ó. Se tem aqui, ó. Esses dooms aqui. Ignora esses dooms, tá? É o que criei. Eu deixei aqui pra eles ficarem escondidos, só. Tá? Não tem nada a ver. O red, que ele vai me dar um buff vermelho. E o blue, que ele vai me dar um buff, adivinha? Azul. Tá? O do blue me dá mana. E tempo de recarga... Ele diminui meu tempo de recarga, das habilidades. E o red, ele me dá... HP, ele aumenta a minha recuperação de HP. Tá? E quando eu atacar um inimigo, ele vai tomar slow. Ou seja, ele vai ficar mais devagar. E o importante... Ah, tinha me perguntado num vídeo anterior também. Que eu fiz do ano passado. Como é que eu faço pra recuperar vida em mana, por exemplo? Você vai na fonte, tá? Essa fonte aqui, ó. Se eu perder o HP, se eu gastar mana, eu venho na fonte e ela recupera. E aí, eu posso ir pra lane ou pro lugar que eu quero ir novamente. E um detalhe também importante pra você ir base. É só se apertar B, tá? É a jungle que nem eu tava falando. Tem o red e o blue, que são os mais importantes. Tem os outros que também dão XP e ouro, tá? Mas é espelho, tá? Dos dois lados tem a mesma coisa. O que vai mudar é que é inverso. O mapa já deve ter mudado. Quando você tá vendo esse vídeo, o mapa deve estar um pouquinho diferente. Vou ver até se eu gravo um pouquinho de como vai estar o mapa atual. Dá pra deixar pra vocês verem como é que funciona o mapa. Mas no geral vai ser bem parecido com isso. E você vê que é o oposto. Então, se o blue tá desse lado, no lado inimigo vai estar o red, entendeu? E aqui, ó. O blue tá desse lado. Vai acompanhando aqui no minimapa aqui do meu lado, ó. Tá vendo? Dá pra você ver. Então, se o blue tá desse lado, do outro lado aqui, ó. Vai ter o quê? Vai ter o red, tá? Mas a jungle é pros dois. Aí também tem os golems. Tem o red, que dá o buff vermelho. Tem as galinhas. Tem os lobos. Tem o blue. E tem o sapão. E tem esse aronguejo aqui. Quando você mata, ele dá uma pequena visão dessa área aqui. Ele vai ficar como se fosse uma ward. Como se fosse uma sentinela. Ele vai ficar aqui durante um minuto. Tá? Pro time que matar esse aronguejo. Tem diferença dos burros. Tem o dragão também. Perdão que eu acabei falando do dragão. E também do Geraldinho. Geraldinho que é o Rift Herald. Tá? O arauto. Que ele dá uma... Depois que você pega ele, você pega o consumível dele, né? Você matou esse cara. Vai vir um consumível que vai ficar aqui. Você vai pegar esse consumível. E aí depois você pode invocar esse arauto pra ele dar uma cabeçada na torre. E vai tirar bastante dano. A gente tem o dragão, que são os campos neutros também, né? O arauto e o dragão. Que ele vai te dar algum buff pra sempre. Quando você matar esse dragão. Por exemplo, esse aqui é do elemento de água. Você matando ele, ele vai te dar... Ele vai aumentar a sua recuperação de HP. Você perdeu o HP, ele vai aumentar a recuperação de HP. Aqui no arauto, a partir dos 20 minutos de partida, vai nascer o barão. O barão é um dos monstros épicos, que ele é muito forte. Tá? Ele é difícil de você matar. Dificilmente você vai matar ele sozinho. Ele vai te dar vários buffs. Incluindo, ele vai deixar seus minions mais fortes. Então, se eu tiver com o buff do barão aqui, meus minions vão ficar mais fortes. E com isso, eu tenho maior facilidade de elevar as torres. Ok? Então, é isso que vai servir. Esses aí são os campos neutros. E os outros, não tem diferença, tá? Os golems não vão tirar nada. Os únicos que vão tirar algum buff, vai ser o red e o blue. Então, por que eu tenho que matar os outros campos? Justamente pra você pegar XP e farm, lembra? Pegar ouro e XP pra você upar de nível. E pra você comprar itens com ouro que você vai pegar. E o blue me seguindo. Beleza? Quero mostrar agora o novo mapa de League of Legends pra você. Calma aí, que deixa com a magia do teletransporte. Eu vou me teletransportar pro novo mapa de League of Legends. Provavelmente é o que já tá em vigor agora, que você deve estar jogando. Tô aqui no novo mapa de League of Legends. E quando você tá jogando, você jogando em 2024, provavelmente é o atual mapa. Eles mudaram. Lembra do anterior que eu tava? Então agora é diferente. Agora tem essa entrada aqui. Agora a mid lane aqui é um pouquinho maior, né? Dá pra ver que não tem... Essa mid lane é um pouquinho maior. Tá? Mudou bastante aqui. Aqui na jungle também mudou. Tá? Então tem, ó, essas entradas aqui que tão diferentes. Tem essa tribush aqui. Ok? Em relação à jungle aqui tá tudo igual. Então tem os mesmos monstros. Você viu do que eu mostrei anteriormente pra esse. E o baron também muda o mapa, né? De acordo com o baron que tiver e com o drag também que tiver. No top também eles tiraram a bush que ficava aqui na quininha e colocaram aqui pro meio. Abriram um pouco mais essa entrada aqui. E no bot também a mesma coisa. A bush no meio. E essa entrada ainda tá um pouquinho mais estreita do que comparado a top lane. Tá? Esse aqui é o novo mapa. Você vê que mudou, assim, mudou, assim, umas coisas consideráveis, mas você vê que a essência do jogo é igual, né? As torres, enfim. O guia de macro que eu tenho ainda funciona do mesmo jeito também. Beleza? Inclusive eu posso até refazer esse vídeo. Os minions também são iguais e tudo mais. Só mudou esses... Alguns detalhes aí do League of Legends em relação a essa entrada aqui do mapa. Tá? Principalmente aqui nessas... Nessas entradas aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre os meus treinamentos, se você quiser ser meu aluno, aprender mais sobre League of Legends, se interessou bastante e quer subir de elo, né? Nas partidas ranqueadas, você pode acessar meucapsquebrou.com pra conhecer os meus treinamentos, ser meu aluno e ter aulas diretamente comigo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, vou pedir pra você se inscrever no canal e também deixar o seu like pra me ajudar com a divulgação dele. E é isso. No mais, tamo junto. Seja bem-vindo aí ao League of Legends. Espero que você não fique viciado e não odeie o joguinho, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas. E um forte abraço. Tamo junto. Um beijo no seu coração. Um abraço e falou.